Uma equipe que teria trabalhado para candidatos a deputado estadual e federal em Lagoa Santa denuncia que não recebeu pagamento de 500 reais para fazer campanha. 28 pessoas registraram o boletim de ocorrência. Kelly explica que foi contratada para liderar uma equipe para fazer campanha política em Lagoa Santa para a reeleição do atual deputado estadual Irã Barbosa. O próprio Irã Barbosa esteve em Lagoa Santa no início da campanha dele no bairro Várzea em um restaurante onde ele reuniu diversos líderes para coordenar essa campanha dele. Segundo ela, a partir da primeira reunião, aproximadamente nove líderes contrataram equipes que teriam feito 30 dias de campanha pelas ruas da cidade. O deputado teria prometido pagar 500 reais por trabalhador. Foi conversado diante da reunião e prometido a gente trabalhar quatro horas que a gente ia receber um valor de 500 reais, mas para um candidato. Outra reclamação do grupo é que a princípio o trabalho seria somente para Irã Barbosa, mas quando o material chegou tinha também propagandas do candidato a deputado federal Lucas Garcia. Duas semanas e meia que a gente trabalhava para o Irã, chegou Bandeira e esse papel dividido com o Lucas Garcia. E vocês trabalharam para os dois? Sim, continuamos trabalhando e sem assinar contrato, sem nada. Vanilde disse que a promessa era fazer um contrato e junto o pagamento, mas sempre a data era adiada. Exigimos o contrato dele, só que o contrato ia ficar mudando sempre. Falava que o contrato era dia 10, do dia 10 ia mudar para o dia 20, do dia 20 ia mandar para o dia 18, dia 30, dia 4, dia 5, nada do contrato chegar. No último dia 5, a equipe teria recebido 10 cheques que foram depositados, mas voltaram. O cheque está sem fundo, aí eu peguei e disse para ela, então é o seguinte, vamos para a delegacia, porque o que a gente vai fazer? Nós precisamos receber. Procuramos o comitê do Irã Barbosa, o gabinete do Irã Barbosa, eu liguei para o telefone pessoal do Irã Barbosa e não temos nenhum posicionamento. 28 supostas vítimas vieram à delegacia de Lagoa Santa registrar boletim de ocorrência. Segundo elas, no total 200 pessoas trabalharam na campanha e esperavam receber 140 mil reais. O delegado informou que o boletim de ocorrência será encaminhado ao Tribunal de Justiça, porque a delegacia não tem competência para investigar crime de estelionato contra um deputado estadual. Queremos receber o que foi devido, se o candidato foi eleito ou não foi eleito, o trabalho em Lagoa Santa foi feito, foi realizado. Toda razão. A assessoria do deputado estadual Irã Barbosa informou que os cheques que foram apresentados como sem fundo são do candidato a deputado federal Lucas Garcia. Disse que os dois candidatos fizeram uma dobradinha com as equipes, mas os pagamentos feitos por Irã Barbosa ocorreram normalmente. Para o gabinete, Lucas Garcia teria informado que os cheques serão pagos, que houve um imprevisto, mas que irá arcar com os compromissos. A assessoria informou ainda que as equipes estão sendo chamadas para comparecer ao comitê eleitoral para que cada situação seja regularizada. Nós tentamos contato também com os assessores do candidato Lucas Garcia Rabelo, mas ninguém atendeu.